Olá, hoje a gente veio de novo com a Ná fazer uma maquiagem pra usar noite e dessa vez a gente escolheu uma cor pra ilustrar a nossa maquiagem Pra ficar diferente um pouco, né? Fugir do convencional O que a gente fez, Ná? Hoje eu usei um azul na Lolita e a gente tem a opção de deixar o olho bem azul um azul mais discreto, que foi misturando com um pouco de marrom, tá? Não usei preto, o único preto que eu usei foi um pouquinho gelzinho, delineador Dei uma esfumada, mas passei azul por cima de novo e finalizei com marrom E o azul faz o olho ficar mais amarelo, né? Pra quem tem olho castanho Pra quem tem olho mais claro, o azul ele dá uma gritadinha também É bom que é verão, vocês podem abusar da cor do azul, é incrível E pele bronzeada Pele bronzeada, fiz uma pele bronzeada na Lol O batom você também pode deixar um pouquinho mais claro Um pouquinho até flúor, como a gente passou agora Foi linda, adorei Tchau!